E aí galera do time Mel, os favelados dos Estados Unidos, a Babilônia dos Estados Unidos como eu falo mas o povo costuma nos chamar de favelados, então eu vim aqui representar a favela dos Estados Unidos Newark, New Jersey, o que é tão perigoso em Newark que o povo fala que você não pode nem andar na rua aí então, mas vale eu falar sobre a minha cidade né, que eu que moro aqui há 16 anos e você acredita em quem você quiser ou numa pessoa de fora que só ouviu falar em Newark que passa informações, que leu em redes sociais e que já ouviu falar ou de uma pessoa que vive aqui há 16 anos, você decide em quem você quiser acreditar mas se você tem qualquer outra dúvida, eu te convido a me seguir no Instagram arroba melzinha, o SEM, aonde eu estou lá no meu telefone, dia e noite, toda hora que eu estou em Newark gravando lá e até hoje eu nunca tomei um toco sequer, nunca fui assaltada a mão armada nem nada disso em 16 anos aqui, não sei o dia de amanhã porque existem casos sim que acontece e eu vou mostrar tudo pra vocês, porque eu não tenho que fantasiar nada que eu não ganho nada se vocês vierem pra Newark ou forem pra outro lugar e aqui não é um canal de fantasia não, a gente mostra a realidade como é que ela é né espero que eu vou fazer um zoom é zoom mesmo Newark sendo classificada como um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos como o povo fala aí, muito youtuber fala barato, fala isso aí também mesmo assim é muito raro você ver alguém que mora em Newark, sair de Newark e ir emigrar pra qualquer outro estado, mas é muito comum você ver gente da Flórida, Massachusetts, Califórnia de vários lugares migrando pra Newark, porque aqui nós temos o que pouco lugar tem né nós temos a Rufa e aí vai de cada um, qual é a sua prioridade pra quem que você vem nos Estados Unidos né você vem atrás de dinheiro, é pra Newark e Boston que você vai vir né se você quer uma praia e água fresca você vai pra Flórida, Califórnia você decide pra onde você quiser ir existem vários casos sim de assaltos que acontecem sim em Newark e se você participa daqueles grupos que eu recomendo de Facebook que a gente usa aqui se você ainda não sabe qual é o grupo eu vou deixar o vídeo do vou te ensinar a vir para os Estados Unidos aqui embaixo na descrição onde eu te indico o grupo que a gente usa e você vai ver sim que quando uma pessoa é assaltada aqui o povo faz questão de divulgar alguns para alertar as pessoas, outros para detonar a cidade mas nenhum crime passe em branco né porque a comunidade brasileira é melhor que repórter aqui ó, rapidinho, é Globo e se cuide mas vou citar pra vocês um caso que aconteceu faz dois dias e meio que viralizou nas comunidades brasileiras aqui do Facebook dos Estados Unidos da menina que estava saindo da Penn Station, da estação de trem antes das 5 da tarde, que já é escuro com o celular na mão e passou um cara e roubou o celular dela e saiu correndo, ela saiu correndo atrás do cara mas teve a ajuda de um outro brasileiro aqui, o Geraldo muito conhecido aqui na comunidade, está aqui há um milhão de anos e ele tem um leque na mão de várias histórias de ter ajudado a comunidade que até mesmo na notícia do jornal, o policial mesmo fala, cita que ele já ajudou a prender 58 criminosos o cara é tipo assim, o super herói da comunidade por coincidência, tanto a menina já trabalhou pra mim nos meus shows inclusive o Geraldo, o herói, também já trabalhou comigo nos meus shows eu conheço as duas pessoas envolvidas e nessa mesma matéria, o próprio Geraldo cita da rapidez da polícia que em menos de 5 minutos já estavam ali e conseguiram prender o ladrão sim gente, existem crimes, existem problemas mas existe uma polícia de primeiro mundo onde funcionam as coisas por mais que demore 3, 4 minutos a maioria das vezes eles conseguem prender o ladrão na hora outras vezes não na hora mas depois, e sim, acontecem problemas sim tanto quanto em Orlando, por exemplo onde é citado por diversos youtubers aí que você não pode deixar nem as suas compras dentro do carro quando você vai no shopping center porque vai chegar lá, teu vidro vai estar quebrado, roubar outras coisas existem sim mas exatamente no lugar onde ela foi assaltada naquele horário, em torno das 5 horas um dia antes eu estava no Instagram mostrando pra vocês onde era a estação de trem como é que vocês faziam as coisas no mesmo local, no mesmo horário, no dia anterior então não é assim, você não pode andar na rua eu faço questão de mostrar no meu Instagram vou repetir, me siga lá eu lhe convido, antes de falar qualquer coisa eu lhe convido a me seguir arroba melzinho, me siga no Instagram e aí você vai ver exatamente ao vivo todas as coisas, porque eu mostro tudo de tudo e aí você vai ver que sim, as pessoas vivem normalmente andando na rua normalmente famílias inteiras, tudo normalmente que não é esse uau que o povo aí está querendo mostrar até porque esse povo que está querendo mostrar o uau nem dá que são porque o que falta pra essa gente é um lote já pra aquele outro é falta de sexo as cidades aqui são repartidas por sections são seções, como se fossem bairros no Brasil e os brasileiros ficam em ironbound já falei 10 mil vezes perto da Ferry Street, onde é realmente a melhor área de Newark aonde é muito mais difícil acontecer essas coisas já se você for para Norte, Newark onde eu mostrei essa semana também no Instagram é igual de filme de terror é Gettle é completamente assustador com gangues e se você entrar naquele crime report para ver os crimes que acontecem, que você vai ver que Newark é perigoso sim, você vai ver que a maioria desses crimes pesados acontecem em North Newark não no Ironbound não que no Ironbound não aconteçam coisas mas acontece normalmente mas jamais comparado ao Brasil uma cidade perigosa padrão Estados Unidos gente, eu em 16 anos nunca fui assaltada a mão armada em Newark e em Porto Alegre eu vivi 21 anos eu tive 3 vezes a arma na minha cabeça incomparável, tá gente Brasil com os Estados Unidos incomparável por mais perigoso que seja não se compara às cidades do Brasil generalizando mas sábado que vem eu terei a honra de entrevistar um policial de Newark para que ele fale para vocês exatamente como funciona a Newark que é um grande amigo meu o Jimmy que também trabalhou para mim nos meus shows que vai me fazer a cortesia de gravar comigo e mostrar para vocês a realidade de Newark que eu não estou aqui fantasiando nada não, tá? eu não dependo de assessoria não dependo de vocês virem para a minha cidade para nada eu simplesmente gosto de dividir com vocês uma cidade que realmente se faz isso aqui onde as pessoas do nada sobem lembre-se que eu cheguei com 50 centavos de real nesse país, né? e é graças a Newark que eu tenho tudo que eu tenho e sobre vocês pedirem ajuda nesses grupos aí eu estou vendo várias vezes vocês lá pedindo ajuda eu estou indo para o Brasil e o povo daqui, ó tá que detona vocês lá mas aí quando eu saio na balada aqui a primeira coisa que esse povo diz é meu, para de falar que aqui é tudo de bom senão as pessoas vão vir aqui vão lotar a cidade e a gente não quer dividir o ouro galera de Newark, o que te falta é um lote também, hein? e para essas pessoas recalcadas que não querem ajudar vocês porque sim, tem gente ruim no meio de uma comunidade que na maioria são bons mas tem gente ruim eu vou fazer um vídeo passo a passo como vocês vão triblar eles para conseguir a ajuda que vocês precisam aqui é time mel time mel mas mesmo Newark tendo defeitos é raríssimo você ver pessoas saindo de Newark e indo para outras comunidades e muito comum você ver gente de outros estados migrando em Newark querendo ou não querendo é o lugar aqui aonde a facilidade para fazer isso é muito mais fácil principalmente para a comunidade brasileira por ser uma cidade considerada cidade dos brasileiros e a segunda maior comunidade brasileira dos Estados Unidos porque se fosse tão ruim assim nós não seríamos tantos, né? porque para a gente mudar de estado é só pegar um carro e trocar de estado se estamos aqui é porque coisas boas tem aqui e muitas youtubers que vão me atacar recomendo que vocês façam sexo sexo porque a pessoa que faz sexo está realizada, feliz, tranquila está gozando da vida, literalmente e para de mexer o saco vai procurar um lote, meu filho se você é novo no meu canal se inscreva no meu canal seja muito bem-vindo não esquece de me seguir no Instagram que lá você vai ver a realidade todo dia, toda hora de Newark e a galera que não tem Instagram no meu Facebook é Mel USA beijo, gente sejam muito bem-vindos a Newarkão que é bagunçado, mas é bom